Então pessoal, prazer, esse é o Sunshine, no Tartaruga do Cerrado, a gente está aqui no Corvo Vicente Fires, vou mostrar pra vocês aqui as condições aqui desse corvo. Então, a gente chega aqui, a primeira coisa que a gente nota é uma água bem suja mesmo, muito barrenta, né, tem cheiro de esgoto aqui na região, então a gente encontra sempre esse cheiro aqui no local. Nesse ponto aqui a gente já identificou 4 pelones adultos, né, que a gente está fazendo o acompanhamento deles. Nesse momento a gente não encontra porque está sem sol, agora são aproximadamente 10 para 5, e aí a gente vem aqui também observar o local que a gente faz a marcação, né, a gente tem aqui uma marcação aqui, está meio ruim de ver, mas é isso. Então é isso, é o Corvo Vicente Fires, um dos atuantes aí do Lago Paranoá, onde a gente faz o nosso trabalho aí com nossos pelones aqui na região. Então é isso, até mais.